E o evento Valor Nacional está on aqui no FC Mobile, com algumas cartinhas incríveis como Drogba, Salah, Som, porém para pegá-los depende um pouquinho da sorte. E eu comentei que pra esse evento aqui ser bom ou não, depende muito do que você vai tirar aqui nessas trocas. Se fizer as trocas e virar algo bom, o evento é bom. Se fez todas, libera o marco aqui, então é menos pior. Então é exatamente isso que eu farei, vou zerar o evento inteiro aqui, fazer todas as trocas e ver se por acaso vai dar bom ou não. Confia? Então bora! Salve galera, Lucas Boss aqui. E antes de mais nada, já incentiva o boyzinho a não... a não né? Já incentiva eu a postar todos os dias aqui com o seu like no vídeo. Pra não perder, se inscrevam e também ativem o sino. Tá chegando em breve o evento Tote, uma fase boa aqui do game. Então pra incentivar, likezão, se inscreve, ativa o sino. Se você puder fortalecer virando membro do canal, tem grupo exclusivo pra membros e bora que bora. Enfim gente, recebemos hoje uma recompensa gratuita né, que só abriu o jogo e veio algo. Nessa recompensa aí, eu acabei tirando uma cartinha bem meia boca, mas pelo menos ganhei ali alguns pontos nacionais. E se você é viciadinho, você deve ter zerado o evento também né? Porque completar as tarefas aqui, jogar eu acho que um ou dois dias do evento, faz com que você pegue ponto suficiente pra fazer todas as trocas. Então comenta aí, se você por acaso zerou o evento já e o que tirou de bom. Além disso ó, eu completei mais uma tarefinha aqui e vou garantir mais uma asqueira pra minha conta. Inclusive, ao eu completar a parada inteira aqui no evento valor nacional, entre as três opções do Margo, sei lá. A gente escolheu entre o Endo, um 89 e 94, embora eu tô tentado viu, abriu um pacote aqui. Eu acho que eu vou ir no garantido e pegar o masquerano. Mas isso aí é papo pra gente se preocupar depois. A questão é né, que vocês viram, peguei já coisa gratuita aqui. E também, parece trocas aqui sem gastar uma coin. Mas por que boss? Porque o evento Coringas de Inverno, ele deu muita cartinha de gir intermediário. Que você abriu nos pacotezinhos lá e pegando vários jogadores. Então, eu acho que vou completar todos aqui sem tirar um escorpiãozinho do bolso. Ai, graças a Deus! A primeira troca dá um over 82 né? 82, 94. Vamos ver se na primeira eu me dou bem já ou não. Vamos lá, e aí? Já abria pra nós o primeiro pack, que se brilhar eu não vou reclamar, certo? E não né? Peguei o Amin, e esse Amin aqui, ele tem uma coisa bizarra nele. O evento é valor nacional, focado em cartinhas da Ásia e também da África. Por que que tem então aqui um alemão infiltrado? E aí? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. É uma descendência, neutralizado, mas beleza. Alô? A segunda troca é a troca elenco da liga. Essa aqui dá novamente um 82 e 10 cartinhas básicas. Então, bora enfiar aqui, ó, um Stodibo da vida. Mais 5 cartinhas over 70 mais. E enviar aqui, ó, um bronze da... Ou um prata da PL, que vai dar bom. Bora, bora, bora. Nessas trocas aqui, ó, tem já, pô, esperança a zero, que vai virar algo significativo, né? Mas tamo aí, né? Pra fazer a troca. Houve relato de pessoa que pegou coisa muito boa na troca de 82, né? Sei lá. E tá aqui, ó. Olha a carinha de bravo. Ai, como é bravo. Terceira troca, elenco nacional. A recompensa é basicamente a mesma e o pedido, consequentemente, é o mesmo também, né? Enfiar 3 cartinhas borocochô aqui, mais 5 Zé Bunda e um taque. Podia vir um walkoutzinho, né? E é isso. Não, se bem que pode deixar o azar aqui, eu quero a sorte nos pacotes melhores, né? Veio o Deleale, o poderoso Júlio Dabundes e só isso. Ok, é a partir daqui que a brincadeira começa a ficar mais séria. Você envia ponto nacional, você pega uma cartinha 86 e um do deck e já começa a ficar mais ouriçado. Eu vou enfiar aqui 2 Tarkovski, enfiar 2 Júlio Dabundes e enviar 2 jogador aleatório aqui do Coringa de Inverno. E ainda pede que você envie um Team of the Week, né? Envia aí o Banza. Hum, Banza? Negócio de Banza não dá certo, não. Vamos lá. Agora é o walkout garantido. E aí? Brilhe. Icon. Árabe. É o Aljaber? Ô, cara. Aljaber. É uma carta inegociável, tem o do deck, é um 90 Icon, né? Foi legal, não. Próximo. 87 a 94 e mais o que, Iezinha? Mais 250 joias. Aqui já pede 2,88. Eu vou usar 2 Herreira que peguei no evento Coringa de Inverno. Enviar um Kulikuk aqui, mais um Borokoschovski aqui. E pede mais um Team of the Week. Envia o vacilo aí. E vamos lá. Próximo, Iei. Aqui já é senzão, hein? Podia vir coisa boa pra gente, né, Iezinha? Um manézinho. Um salazinho. Sem animação. Animação. Cagliari. É o Uzbequistão, essa bandeira? Shomorudov. Que país é esse, velho? Esse país aqui é o poderoso Uzbequistão. Acertei o país, pelo menos, viu? Veio ele e o Walsh, que é da Indonésia. Eu ia falar que era Polônia. É, boys. Vai estudar o Buu. Bom, e a última troca é a troca que pede coisas mais detalhadas, né? Pede 2,89. Vou usar aqui 2 Tapsoba, que eu peguei aos montes no último evento. Enfiar o Ali e o Aminkader. Mais 2 Barolo. Pra confirmar aqui. E fecha com o Gong e com o Rodrigo e o João Gomes aqui. Pra fechar a brincadeira. E aí? Pô, cara. É 1,8894. 1,8794. Você entende que o brilho dos meus olhos está aqui? Você entende, né? Você entende? Então manda, vai. Manda. Manda. Egito. Egito. Drogba. Ai, caramba. Se vem um Drogbinha. Nossa Senhora. Jesus do céu. Ah, mano. Vindo um pacote merda desse. Me dá até vontade de queimar a largada. Deixar um mascarando de lado. E abrir um pacote desse aqui, velho. Me dá muita vontade de fazer isso. Eu deveria fazer isso? Eu não deveria fazer isso. Eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. É isso. Não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso comigo mesmo, beleza? Eu podia fazer pelo entretenimento, porém, a consciência vem na frente. O mascarando vai ser muito mais útil, dado a minha sorte aí. É bom até evitar. Porém, tem um pacote... Ih, diminuiu a quantidade? Ai, tá com desconto. Descontinho de 50%. Olha, que merda, que merda, que bosta. Uh, que lixo. Ai, que nojo. Uh, que merda duas vezes. Ai. É, e bom, vamos lá. A sorte aqui não cantou. Até então, eu basicamente zerei, né? Nesse evento aqui, até chegar novos marcos na semana que vem. E vai ter no time B, marcos novos. Espero que venha cartinhas boas nessa brincadeira aqui. Porém, agora, eu vou depositar todo o meu jato de sorte aqui no evento Mó Desafio. Que tem um desafio de fim de semana. Eu já avancei duas fases aqui. E vou avançar mais duas e pegar uma coisa boa aqui. Porque esse pacote sim é bugado. Confio. Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Meu único problema é que eu tô jogando pelo teclado e mouse. E eu tô perdendo o jogo. Vamos lá. Gameplay com teclado e mouse no FC Mobile. Comenta aí que vocês querem um vídeo no Bojo H.E. Deu ensinando como baixar o FC Mobile para PC, rapaziada. Não que seja uma tarefa difícil. Difícil é jogar pelo teclado e mouse. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Tenho que fazer gol aqui, gente. É sacanagem. Boa. Boa, boa, boa. Peguei ainda o recuado. Atleta de Madrid. Essa defesaça do Black aí. Só que deu rebota. O popô ofensivo. Dane-se. Nossa. Que lance horroroso, rapaziada. Boa, Blank. Salva a gente, vai. Agora é só segurar a bola aqui e próximo jogo. Vamos lá para o próximo jogo, hein. Ó, aqui no segundo pau. Vai, Ney. Salva a gente, Ney. Boa, Neyzinho. Lindo. Te amo. Nossa, que belo domínio, Eusébio. Caramba, estou impressionado. E é isso. Jogo virado. Um gol de cada ponta. Dembeleus e Neymar. Agora é acabar a partida. E cantar naquele pack opening lá, gente. Ufa, o inimigo do super chute fez um gol pelo mouse. Boa, agulhiteira. Lindo, cheiroso, cabeludo. Prilho de cabelo. Opa, sem querer cliquei e abriu o pack, negada. Eita, caramba. Tinha esquecido dele. Fui no automático. E olha aí quem eu peguei. Calma, que às vezes o daqui é ruim, mas o daqui consegue ser pior ainda. Meu Deus do céu. Cara, eu estou impressionado com a minha sorte aqui nos pacotes. Eu vou até abrir mais um aqui só para terminar de gastar logo esse azar, velho. Que gaste o azar nesse vídeo aqui todo. Meu Deus. Que isso? Gasta o azar todo aqui para que no próximo eu tenha menos azar. Porque não é possível. Gasta aí, joias. Toma, toma joias. Rapaziada. Bom, o evento foi zerado. Minha melhor cartinha foi o Aljaber. Eu estou assustado, gente. Estou assustado. Estou com medo, com frio. E queria pedir que você me aquecesse com o seu like aí. Você esqueceu, tá bom? Pô, pelo amor de Deus. Você deu pelo menos uma risadinha. Quer dizer que você deu. Brincadeira. Deixa o like aí. Se inscrevam. Ativem o sininho. Um beijão. E na próxima. É certeza que eu vou ter, talvez, mais azar ainda. Enquanto o valor do meu time só cai. Não se respeito. conta o sininho. E ativem o sininho, até o som. Se inscrevam.